Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje pela primeira vez pessoal PES 2020, não sei se é a primeira vez este ano, ok? Foi o jogo que começou aqui o canal, para os que já estão aqui há muito tempo, não é? Que eu sei que estou aqui, está aqui pessoal inscrita no canal que já está aqui há muito tempo, muito tempo E vamos começar aqui um novo modo de carreira, ok? Vai ser com o Manchester United, uma equipa que eu, eu ia dizer que gosto muito, mas gosto muito é muito pouco, não é? Que vai ser com a equipa até que já está aqui na fotografia Vai ser com o Manchester United, pessoal, eu adoro o Manchester United, ok? Vocês não fazem ideia, eu ia para a escola e lá não tinha internet no internato Eu levava vídeos do Manchester United para ver no PC, meu Eu era maluco para o United na altura, andava um bocá chateado por causa do... Não é? Dos resultados, mas... Pá, não é? Ainda me lembro do jogo que eles fizeram contra o Bayern, não fui ridículo Já não sei, já não sei, já me lembro muito bem, já foi muito eu também Não vou falar, senão quase estou mentindo, quase Temos então aqui o Manchester United Já dá para ver ali que a metade da equipa vai e mora Vamos selecionar aqui e temos aqui muitas caras, pessoal, ok? Uma coisa que eu não pus neste patch do patch 20, eu uso sempre com patch É tipo a FM com o skin desde o 19 Temos aqui, está o Maldini Temos o Pirlo, eu já testei o Pirlo, a barba não funciona muito bem Temos aqui Maradona Xabi Alonso, que não sei o que é o homem que está ali Wesley Safadão, está aqui também Simeone Está aqui o Zico Romário Jürgen Klopp, eu não sei quem é aquele senhor ali Michael Harteta Bebeto Carlos Mataus Aí está o homem, pessoal, aí está o homem É este o homem que Foi este homem que começou aqui o canal, pá Mataus O homem que... não é? Temos aqui o Golite Que para já vai ser o senhor Que eu vou usar agora, vai ser o Golite de Fogo Temos aqui Bonin Zegna Aracil O Dr. Osborn Que eu gosto de chamar Osborn Eu já ia dizer Dr. Octopus, mas não é este Temos aqui o Plicense Hedge Cazero Anguiz Este aqui é tudo fake Está aqui o Pepe Guardiola Está muito assustado, parece que tem um episódio De X-Files Depois das 2 da manhã Gatusso Eu não sei o que, parece uma estrela Do filme de Bollywood Steven Gerrard Este aqui é o Steven Gerrard Mas não é inglês, são escocês José Mourinho Este aqui não é de Stubas Este aqui está muito assustado Olhem para aquilo Está muito assustado T.R. Dumónaco Lampard Eu não sei o que é este senhor Parece um senhor incrível Naquele do filme, sabem Raul Este aqui até está mais ou menos Comparado com os outros todos Aqui temos Parece o Richard Não é? Ou o Rejact Não sei como é que se diz É o dono Pessoal, não se enganem Não é jogador de futebol É o dono do Fulham E da AEW Ok, daquela cena do wrestling É esse, é o dono do Fulham É este pessoal Ancelotti Este aqui faz-me lembrar Não sei quem Ryan Geeks Este tem a cabeça Muito pequena para o corpo Está muito desproporcional A não sei quem fez esta cara Mas tudo bem E a Zinadine Zidane Que viu outro episódio De X-Files Depois das 2 da manhã Valverde Também Está mais ou menos Até Até está mais ou menos Vamos então com o Golite Ok Golite Chama-se Golite É da Holanda E vai usar Fato Ok Não vai usar Fato Tem nada Temos então aqui Euros Vamos jogar com 10 minutos Ou ainda se calhar Depois passe para 9 Não sei E dificuldade Pessoal, eu já não jogo Desde janeiro Ok Janeiro, fevereiro Por aí Quando eu jogava offline Mesmo não gravando para o Youtube Eu jogava PES Offline Para mim Porque eu adorava Eu adoro PES Ainda Mas offline Online E modo carreira Estava um bocado esquisito Temos então aqui Pessoal, vou ficar no Estrela Por enquanto Ok Pessoal, vamos lá ver Já não jogo desde Há muito tempo Muito tempo Então, ao invés de usarem Aqui o Super Estrela Vamos no Estrela Que mesmo assim Eu acho muito elevado para mim Mas tudo bem Frequência normal Dificuldade normal Orçamento inicial Normal Aposto que uma Estadronauta Vai estar rico Como o diabo Apresentação de salário Anual Estrela 10 minutos Euros E também Pausas durante o período De transferências Só quando há Progresso Ok Vai ser o mínimo Mal de carreira Porque eu não vou levar Este mal de carreira Assim Muito longe Ok Talvez eu passe Esquete sinos Com as musiquinhas Maravilhosas O que é que me calhou Calhou aqui o Ah Que caral O Luke Sean E o até quem É o vocalista Do Coldplay Ok Mas o que é que ele está Aqui a fazer Não Temos então aqui O meninão DG Que vai ser guarda-redes Pudente para o resto da vida Tenho pena Daqui a uns anos Eu quero ver lá o Oblak Se o DG é sair Óbvio Mas eu adoro o DG Temos então aqui O meninão da casa Rashford Isto é ele Muitos jogadores ali Nos quadros Na parede Que não são do Night Temos então aqui O golito A dar palestra Bem para isto Que qualidade Que qualidade Tem o mesmo cara Que vai treinar O Night Todo um dia Não tem Objetivos da época Definir objetivos Temos então aqui Os objetivos Está a pensar O golito Até faz fumo Vamos passar a frente Com ele No membro das cutscenes Que tal Ambicionarmos A vitória Na liga Vocês estão doidos Devemos tentar Entrar na UEFA Champions League Primeiro Não é o mais ambicioso Dos objetivos Mas acredito Que o melhor É tentarmos Terminar a época Numa posição Que procurará Acceder A UEFA Champions League Ok Muito bem O que é que temos agora Confereça de imprensa Que saudades Que eu tinha disto Não é Mentira Eu não tenho saudades Nenhuma É muito repetido Vocês estão a ver aqui Até achas As da FEM melhor As da FEM Podiam ter sido Uma ceninha Sabem E as perguntas do FEM Era melhor até Parabéns Por ser um novo treinador Esta época Espera-se que A corrida ao título Seja arranhida Quais consideram Ser as hipóteses Do Manchester United Não sei o que Não li o resto Quais as hipóteses Deve ser a liga Temos de respeitar As outras equipas Naturalmente Vamos dar o nosso melhor Para conquistar o título Nesta época Porém Como sabem Ser o melhor Numa liga como esta Não é fácil Não temos ilusões Acerca das nossas hipóteses Que tipo de futebol Quer jogar esta época Quero dar espetáculo Não é Golito? Tu és o homem de espetáculo És o homem de sair à noite Esse o futebol É esse o futebol Que os adeptos querem ver E é esse o futebol Que eu lhes quero proporcionar Sim senhor Golito Vê com a frase feita de casa Ora bem Vamos ter jogo Com Bayern Benfica E Inter de Milão Já joga contra o Benfica Que é para manter aqui O remorso Fogo Estamos então aqui International Champions Cup Regime Tal Orçamento Deve estar gigantesco E temos então aqui Avançar Vamos então fazer já aqui Negociações Ok Eu não garanto Que este jogo Este episódio E os restos Vão ter 3 jogos Por episódio Talvez 2 Não sei Eu já há muito tempo Que eu não gravo Então não me lembro Como é que funcionava Temos aqui Matic Lista de transferências Ok Mais Andreas Pereira Isto aqui ainda fica Mata Vai embora Também Romero Pode ficar até Sabem O Dino Anderson Que está no Lá no Stunfield Já não sei o nome da equipa Já esqueci O Dino Anderson Que é o guarda-redes Do futuro da seleção E do United Está por empréstimo Lá Nesta equipa Que acabou de subir E zampar a primeira Não é Sheffield do Anas Qualquer coisa assim Já não sei a equipa Sheffield United Qualquer coisa assim É qualquer coisa assim O Dino Anderson está lá É um excelente guarda-redes Para a próxima temporada Não sei se os empréstimos Estão a funcionar Em condições no PES Não me lembro Como é que funciona Aqui os empréstimos Mas tudo bem Romero vai ficar Por enquanto Phil Jones Transferência Fesso Messa Política de transferência Também Temos aqui Lingarda Eu adoro este jogador Não é pessoal Então vamos fazer aqui Um favor e mandá-lo Fazer as malitas E porto a andar Grande Política de transferência Aí está Tião Zeba Maquinão Maquinão Igalo Angelo Gomes Que não funciona No meu FM Nem o Maçónico Greenwood Não sei o que é que se passa Com eles Mas O Mitchell Vai embora também É muito jogador Temos aqui o Buguei Bruno Fernandes Isso aí Layard A maior promessa Do United Para mim Eu até acho Aqui o Williams Ok Mas eu não sei a idade dele Já Eu não sei a idade dele Não sei ver a idade aqui Tem 19 73 Pessoal Lê lá Maquinão Eu não me lembro muito bem Da camada das jovens do United Ok Perdoem-me lá Está bem A política de transferência Também vai mandar Isto aqui até se podia dispensar Ao dinheiro que temos ali Transferências Muito bem O que é que vamos ver agora É a formação Pessoal Plano de jogo E vamos ver então aqui Quem vai ser capitão Quem não vai ser Eu até estava aqui a pensar E esta tática Nem que é má Eu gosto muito desta tática Vocês sabem disso Mas talvez Dois ponta de lança Seja melhor Não pessoal Então para já Vai ficar aqui o James Aqui vai ficar O grande Brunão Por ali o Lingard E mandar o Lingard Lá para baixo Que assim já não preciso mais Olhar para ele Daqui está aqui o meninão Bruno Fernandes Estamos aqui a Andréas Pereira Precisamos de alguém para ali Talvez o mande o James Para cima E contrato um senhor Lá do jamaicano Do Leverkusen O que é que temos aqui Dalot Pode ir o Chong Enquanto não vem outro Pogba Por Matic Mick Dominei Por Fred Ok Chong James Troca E para aqui Precisamos Pode ser um Martial Também Ele também é muito bolá Bruno Fernandes James Ok Por enquanto vai ser este Talvez eu troque depois Vamos ver as contratações Não é pessoal Se eu estou aqui Não não Ok Estilo de ataque Eu sou mais do que contra-ataque Não é Quando tem a bola Os jogadores arrancam Para a frente Para tentar criar perigo Ok Eu sou mais contra-ataque Sim Construção do jogo Passo longo ao passo curto Passo longo Área de ataque Temos aqui o centro Ou toda a área de jogo Não é pessoal Eu acho que é isso Equipe ataca Sobretudo pelas aulas Mais ligações e combinações Nas aulas Durante a construção do jogo Talvez vá mais por essa Posicionamento Mantém a formação Flexível Mantém a formação E manter aqui O alcance Do apoio Vamos por aqui Assim mais ou menos Instruções defensivas Estilo de defesa Pressão avançada Estou usando a defesa Vou deixar a pressão avançada E aqui zona de contenção Meio E aqui pressão Conservadora Ou agressiva Vou deixar agressiva E a linha Vai ficar assim Ok Subida Instruções avançadas Eu não sei Se arrascar com estas aqui Então tenho que ver Como é que funciona depois Definições de jogador Capitão Vai ser aqui O meninão Pogba Não tem como Talvez eu até depois Passo ali ao Bruno Fernandes Mas para já vai ser aqui O meninão Pogba Livres Longos Vai ser o Pogba E curtos Vai ser aqui O Bruno Fernandes Segundo o Bruno Fernandes Pronto Executor ali do Ponta pé de canto Do lado esquerdo Vai ser o Bruno Fernandes Ou o Pogba O Pogba é mais alto Não é? Vamos ver aqui Tal, tal, tal Cabiciamento 76 Cabiciamento 76 E tu e o Bruno Talvez seja melhor ali O Bruno Vai ser o Bruno Ok Bruno vai aqui então Pogba fica lá cima Executante da grande penalidade Tem que ser o homem Pessoal Tem que ser o homem Patrão O antigo melhor mercador De pé de altas Do Sporting Está aqui o Bruno Fernandes Suporte Ofensivo Também não sei muito bem Mexer nisto Mas eu acho que Quando vocês metem o jogador Ou melhor a tática Lá no jogo Tudo o ataque Não é? Lá a barrinha toda A vermelha Se eu fosse selecionar Por exemplo aqui o Pogba O Pogba Avança para a frente Eu acho que é isso que acontece E vocês podem construir Uma jogada com ele E até pode ficar aqui O Pogba Até posso mudar aqui O Central E o Pogba vai para trás Não é? Eu acho que o jogo Faz isso automático Não sei Talvez seja melhor Não é? Vou levar o Maguire Ao invés do Pogba Vamos ver como funciona Ok Tá bom Suporte ofensivo Não tinha mais nada Para não? Não Definações de apoio Básicas Não Armadilha de fora do jogo Automática Não Surstice automática Depois tenho que ver isto Ok Gestão de dados Eu nunca gravei uma tática no PES É a primeira vez Não sabia o que é que fazia ali Mas tudo bem Instruções avançadas Aqui é a que eu não sei mexer Ok Estão aqui tic-tac Eu tenho que estudar melhor Como é que funciona isto Ok Autocarro na área Tenho que estudar mais esta parte Ok Para já vai ficar este aqui Mais Podemos já fazer o banco Não? Vamos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Toma que está me naia Não é? Fé Sumeza Chong Phil Jones Tuanzebe Tuanzebe não Tuanzebe Brandon Williams Pelo Luke Shaw Vai ser titular já Pessoal não tem como Ele é um maquinão Dalot Bailey Tuanzebe Tirar o Bailey Pelo Luke Shaw Dalot Tem que dar de 20 E este 22 Talvez eu deixe o Dalot Mas para já não Mata Está para ir embora Maçónico Grinwood Matic vai embora também Então Já vê se tem aqui mais alguém Layard Não Não, 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 não Já estou aqui Se faz favor Aqui o senhor Matic Pelo Andréas Pereira Para já vai ser esse Ok Vamos então avançar aqui Um dia Já vai ter jogo A seguir Queres ver? E já International International Champions Cup A ICC Que foi vencida Pelo Benfica Foi conquistada Pelo Benfica Ok Mas eu estou aqui Posso fazer uma sugestão Permitir que o Dalot Ok O Dalot em vez do Bissaka Ora bem Vamos então Negociações Procura avançada Eu já tenho assim Jogadores Na mente Vou só tirar aqui A música do jogo Que ele está com uma musiquinha irritante Prontos Já voltei pessoal Foi só tirar aqui A musiquinha irritante Do menu Vamos então aqui Negociações Aqui ainda não Não temos nada Não é? Ok Procura avançada Clubes Temos aqui as ligas todas Pessoal Sem problema Ok Todas entre aspas Bom desliga E vamos aqui ao Bayern De Leverkusen Procurar E temos aqui o meninão Havertz Havertz Nós já temos o Bruno Fernandes Então realmente Eu não sei se comprou este Mas digam lá Mas que não Este aqui Talvez o traga Mas para já O que eu pretendo trazer É aqui o Leon Bayley Pessoal ele é Mas que não Ok Se vocês não conhecem Não sei realmente O que é que vocês andam a fazer Está aqui Solitário Paixão Técnica E instinto Dali em meio Esquerdo Ele também é mais para avançado Esquerdo e avançado Direito Então talvez eu vá fazer Essa troca depois Iniciar aqui Transferência E pagar a totalidade Claro Nós temos money Ele veria uma mudança Para o nosso clube Com bons olhos Então se me lembro Não é preciso adicionar aqui Bónus Nem prémio de vitória Quando o jogador Vê uma boa mudança Para o clube Que nós estamos a jogar Não é Então não é preciso Dar ali muito trabalho Então aqui também O Amiri Também é um estreito Jogador aqui O Palácios Já vai a 80 O Palácios Topsoba Topsoba Não é Bom jogador aqui também E aqui o Harvats Vamos só ver Quanto é que fica 90 E 90 pessoal Mas para já não é preciso Ok Outro jogador Para ponta de lança Aí é que eu já não sei Aquela ponta de lança Do Celtic Mas Para já não sei Vamos ver aqui Médio direito Avançado direito Ok Podemos ver as duas Idade Vocês já sabem Que eu sou esquecido Com a idade 16 anos E vamos deixar aqui 23 anos Eu sei que a base Os dados do PES Não é igualado a do FM O que é um bocado Xunga Mas tudo bem E vamos aqui Aumentar Até 83 Tem 20 jogadores Dos 16 aos 23 Que tem ali 20 Tem 20 jogadores Não é? Temos aqui então Richarlison Rashford O Rashford também dá para lá Mas não sei se é boa ideia Temos aqui Berguin Chiesa Dembélé Ascensio Ele é médio esquerdo 23 anos Talvez Ele traga não Temos aqui o Neres Neres era uma boa Contratação lá por cima Pessoal Era uma boa Contratação 52 só Ele deveria uma mudança Para o nosso clube Com bons olhos Bailey Neres É loucura É loucura O PES e o FIFO Não é? Nas contratações É muito dinheiro Lautaro Martínez Este aqui Você já conhece muito bem 46 só Ele não está impressionado Ok Vamos então Ofrecer aqui Bónus Ver se Já quase esquecia Aumentar aqui O salário do mundo Não está feito O verme Quanto é que ficou O verme Quase Pagar a totalidade Da cláusula Da rescisão O verme Não era mau Aumentar aqui Bónus E o salário Ok É um episódio De transferências Ok Temos que construir O nosso equipe Agora aqui nisso Pavón está no Galaxy Então nada a fazer Moussa Dembélé Também não era mau Pessoal Moussa Dembélé 30 só Então eu estou aqui Edward 21 anos 80 Vamos ver o que é que fica Ah já não posso fazer mais Adicionar a lista Pronto Está feito E vamos então ter o jogo agora Contra O Bayern Ok Se calhar este episódio Eu Pessoal Uma coisa que não fiz neste patch Foi colocar os estádios Ok Dá para colocar o do Tottenham O do Liverpool Eu decidi não colocar Porque tenho medo Que faça interferência Mesmo sendo O patch Todos os que eu estou a usar Serem do mesmo site Do mesmo site Do mesmo Do mesmo Desenvolvedor Do patch Eu Não sei Eu tive um bocado Não é Tive problemas Não com este patch Mas com outros Inclusava ao estádio E ficava bugado Então Tinha o estádio do Braga Estado da Luz Estado do Dragão Mas vai ter que ficar fora Quer dizer Ficava bugado no modo carreira Mas isso era lá em Janeiro Quando estava Tipo O jogo não tinha assim Tanto tempo Não é Agora o patch Que eu estou a usar É o triplo do superior Que eu estava a usar Em Janeiro Já ia dizer há uns anos Não sei porquê Então Mas está tudo licenciado Ok Caras Também tem o apodito De caras Do patch Claro que é o smoke patch Que é o patch Que eu estou a usar Este equipamento Também é lindo Não é pessoal Este equipamento Aqui é loucura Eu já não sou fã Da Adidas Muitos sabem Mas Este equipamento Não é Tive uma coisa doida Vamos jogar de preto E mais nada Plano de jogo Já fiz Câmara Pontapé de saída O primeiro jogo E eu esqueci de tirar O relato Vamos ver como é que fica Talvez eu tenha que fazer Um ajeito no áudio Não sei Este episódio Meio que é do teste Para mim Ok Não vai sair episódios Todos os dias Então Né Aí está O plantel Plantel não O nosso 11 Podem ver as caras Dos jogadores Também está tudo com O patch Não é Estão muito reais As do patch em si Já são reais Mas a do patch Ainda ficou Melhora Não é Sobretudo ali é do James E do Brandon Williams Que o patch não tem Vamos então começar aqui O encontro E já está aqui Como Olhem só para isto Eu já tinha saudade De jogar a patch Juro Eu já joguei um bocado Antes de começar a gravar Que era para matar saudades Que este jogo E eu não Epá Eu fiquei muito Aziado Quando eu paguei o save Sem querer lá De uma carreira Com o Benfica Fiquei muito puto Ainda tentei recuperar ali Com o Betis Mas não A vontade já não era a mesma Sabem O patch Tinha um problema Nos livros Que era cada livro Cada golo Não era pessoal Vocês podem ver lá Eu reclamava muito Era sempre que era Puta pé de livre Estava em golo Era inacreditável Eu sofri muito com isso E eu Claro fiquei puto Desisti Não é Ainda cheguei A voltar para o FIFA Mas eu já fiz uma promessa A mim próprio Nunca mais vou gastar Dinheiro naquela porcaria Juro Está exatamente Do mesmo jogo De anos e anos Está igualzinho Ao FIFA 17 Ali com algumas diferenças Mas tudo bem Eu já fiz uma promessa Eu fiz assim Promessas a mim próprio Que eu não gastava Mais dinheiro que o FIFA Sabem Eu como não comprei O do Zanove Não joguei O do Zanove Eu só joguei a DM Sabem Eu pensava que o FIFA 20 Até estar mais ou menos Um ano depois Sem jogar Não é Mas está a mesma coisa Eu enjoei-me muito depressa Muito depressa E claro O FIFA entrou para aquele caminho Do arcade Não é Olha agora Olha agora Já está Marcos Rashford Pessoal lembrem-se Que eu estou a jogar aqui Numa dificuldade É o Estrela Não é O Super Estrela Eu já não sei O Super Estrela Acho que é o máximo O Estrela fica abaixo Não é Já não jogo desde janeiro Ok Depois se eu vi que este jogo está muito fácil Eu aumento a dificuldade Sem problema Eu só não jogo Desde janeiro Eu ontem joguei para aí uns 2 ou 3 jogos Mas nada mais do que isso Mas pronto Não vou falar mais de FIFA Não é Porque eu não quero passar raiva Com aquele jogo Nunca mais vou gastar dinheiro com a EA Naquele jogo Os putos podem para lá gastar dinheiro Ao FIFA Points Eu não quero saber mais Então se eu estou aqui Eu vou se concentrar no jogo Não é pessoal Para ali o Martial Para já vai ficar lá Ok E eu estou a jogar com o Rashford A ponta de lança Agora que eu vi Eu sou muito anabo Eu estou a jogar com o Rashford A ponta de lança Eu sou cá um doido O Rashford não é a ponta de lança Meu amigo Pronto Já está O Rashford não é a ponta de lança Nem no PES Nem no FIFA Credo Lindelof Isto está o meninão Que não está evoluindo muito Como eu gostava Já pode estar nos 86 Na minha opinião Isto está Ui 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 Quase Quase que marcava aqui o Bayern Não é Muito bem Aqui está para Maguire Vou lançar então aqui Por mais atacante Eu ando a ver tutoriais no Youtube Para ver se aprendem a jogar melhor o PES Ok A jogabilidade dele está muito melhor Do que Na altura que eu deixei de jogar o jogo Não é Fred Muito bem Para James Para cima Para cima Aí está Para cima Opa Opa Cruzamento Não é isso que eu queria Ou melhor Não é isso que eu queria Mas foi isso que eu te mandei fazer Foi falta de quem? Ah Do James James Muito bem Agora para cima Boa Para baixo Aí está Martial Com a bola Fazer o passo para cima Ah Quase 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 Está aqui agora Poco Já encontra o jogador lá Lá cima Lá cima Vai lá abaixo Não é? Mas Brandon Williams Ainda tem que evoluir muito Pessoal Ainda tem que evoluir Porque ainda está muito novo Não é? É Isto se calhar Vou ter que aumentar a dificuldade Pessoal No próximo jogo Talvez vou aumente a dificuldade Ok Fazer uma hora Para baixo Ou então É o que tu jogava Não sei Fred Eu ainda não sei fazer fintas Ou melhor Eu sei Mas De vez em quando Dá o drabo Não é? Ui Não dá Brandon Williams Não dá para jogar ainda Quer dizer Para jogar aqui A defesa Talvez Mas Para começar aqui Os jogadinhos do ataque Não Não está A grande nível Passar a bola O árbitro não quis Entrega então aqui O Bruno Rashford com a bola Lá está Para baixo Brandon Williams E agora Ui Que é isso Ele brinca com a situação Entrega abaixo Remata Não deu Não deu Não deu De recuperar a bola Recuperar a bola Brandon O que estás a fazer? Maguire Muito bem Aqui Grande toque de bola Muito bem Para pavar Opa Entrega atrás Que é isso Rashford Eu não disse Este gajo não dá Não dá para ler Não dá para ler Deixa o gajo ir para o Tottenham Quando acaba o contrato Lá para baixo Para Williams Cruzamento É pá Foi muito pesado Isso pá Ui Que é isso Que é isso Que é isso Williams Williams Ah meu Uma chapulada daí Um chip shop Que tu ficavas maluco Eu tenho que pôr os nomes Dos jogadores em cima Que eu já não sei Como é que se faz E agora Grande defesa Que é isso Da guerra É muito As animações do PES São uma coisa doida Não é? As animações do PES Eu as vezes fico Parvo Olhar para o PES As animações são muito reais E depois o Bento Me conversa E faço isto Salvação ali Do menino Lindelof Vamos então Em intervalo Golo de Rashford Aos 14 minutos Um remato Um golo Está triste Se calhar não esteja tão fácil assim Talvez seja Da pré-época Então vamos continuar Aqui com o Estrela No próximo jogo Vai ser o derradeiro teste Se eu já estou pronto Para a Super Estrela Ou não Ok Pessoal já não jogaram Muito tempo Vamos lá ver Alaba Eles têm o Davis Então já com o Alaba ali Eu não entendo Para baixo Isto agora Boateng Com o Soler Kimish Grande recuperação do Pobá Talvez o Tenga Que aumente a dificuldade Sim Martial Agora Muito bem Champlão 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 Aí está Golaço Golaço De Martial Isto era este Manchester United Que eu queria Era este O Manchester United Que eu queria Está aqui Então Thiago Alcantara Recupera a bola Recupera a bola Muito bem James Muito bem É o James ou o Brandon Não me confundo os dois São parecidos De cara são parecidos Aqui no jogo A distância Sabem Aí está agora Recupera a bola Martial Vai fazer É o Rashford Martial 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 Entrega a cima Para o Williams Aí está Parece um puto Não é Aí está Martial Agora Quem é que tem a bola Brunão Brunão Que é isso Livre então Aqui para Pogba Eu estava a mudar A câmera então Pessoal Desculpem lá Fazer então Aqui o livre Opa Vai ser golo Vai ser golo Do Pogba Opa 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 Já está Eu chego ao PES Em grande Está Pogba É marcar De livre Tem marcar gols Do Pogba No PES Está muito Realista O Pogba Marcar gols Está muito Realista Mas é um Bom jogador Não é pessoal Para jogar Nos jogos É fixe Na vida real Aí Aqui para as Bentes Que ele No United Não dá certo 3 a 0 Albaixer De Munique Vamos ver aqui A repeticione Para a varra dali Intentei tudo Desviar a bola Mas não conseguiu Foi parar ali Dentro da Da baliza De Manuel Noier Olha para isto É muita qualidade Extrema qualidade Pronto Eu acho que encontrei Uma câmera agora Acho que não vou Precisar mais De andar a trocar Ok Para já vai ser esta Talvez ponha um bocado De zoom depois Mas para já Vai ficar esta aqui Até agora Aqui então Bayern Lewandowski Com a bola Tinha que ser gol Não é Estou toda a vida A parar o jogo Agora que é Para trocar a câmera Não sabia fazer isso No início do jogo Mas tudo bem Mas agora já não vou Trocar mais de câmera Ok Vai ser esta aqui E a bola Martial Agora para Luxon Muito bem Ele ia fazer a fintinha Agora a fintinha Resultou E agora o que Cruzamento Martial A falhar ali O cabeceamento À frente da baliza Eu não quero acreditar A Martial Vamos então lançar O Mata Vou lançar O Mata Porque Em vez do Andréas Pereira Que é para ver se o Mata Vai embora Para ver se há algum clube Manda proposta por ele Que ele já está velhote Ok Eu não gosto de jogador velho Então tenho que ir embora Lá para baixo agora Muito bem Mictominay Para James Já está cansado Precisa de um reforço Aqui Precisa de um reforço Muito bem Mictominay Não conseguiu Outra substituição Rashford Por Andréas Pereira Pode ser Muito bem Agora aqui Mictominay Sofre falta E vai dar penalti Vamos tirar aqui O James Pelo Chong Ok Só agora Só um bocadinho Não é Vai ser penalti Vai E penalti para Mata Já não sei bater penaltis Onde é que se mostra aqui Ok Pogba O Bruno Fernandes Eu já tirei Vai ter que ser o Pogba Vamos então ver Pogba Caminho aqui Muito bem Vai rematar A golaço Golaço De Pogba E o resultado então Fica ali 4 É 1 Muito bom Pogba fez 2 golos O capitão Muito bem Muito bem pessoal Muito bem Acabou então aqui A partida O Manchester United Venceu aqui Por 4 É 1 O Bayern De Leverkusen Ok Pá Foi um jogo Que eu pensava Que ia ser difícil Mas o estrela Ali o nível de dificuldade Pá Está um bocado Não é fraco O nível estrela Não é Mas tudo bem Seguinte Vamos ver como é que ficou Aqui o outro grupo O Benfica Perdeu 4 a 1 Com a Inter De Milano O próximo jogo Vai ser com o Benfica Vai ficar Talvez para o próximo episódio Ganhou contra o Bayern Williams Revela-se promissor Confiante para o jogo Contra o Benfica E o Pez Mostra-me um Lindelof Só mesmo para aceitar a cabeça Bayley Neres Martínez O Verme Deem Bayley Agora é que vai ser Matar o Martínez Conseguimos fazer todas Não foi? Todas mesmo Bayley tem que vir Ok Aceitar Está feito Até se o Bayley Tem que vir Ficamos com o 82 Precisamos do jogador Para cima também Para cima Mas ponta de lança aí Este é 46 30 85 Que idade tem este? Tem 23 Este é 83 22 Eu pá Eu acho que o Verme Tem mais Cara do que vai para o United Sabem? Não sei Talvez eu laço aqui O Verme mesmo O Verme Ficou 85 Martínez Não acho Martínez Qual mais o Martínez? Não é? Aqui Este aqui Tem 23 O Dembélé Tem 82 Então o Dembélé Cancelar Está feito O Bayley já está O Verme Pá Vou contratar aqui O Martínez Ah Ok E o Neres Dá não é? Pronto Contratei o Neres E o Bayley Verme vai ficar De fora Vou contratar o Martínez Só precisa ali De dar um jeito Ali no No Orçamento Não é? E de fazer Mais vendas Também Ninguém mandou Aqui proposta Para o jogador Nosso Não? Não Então vamos ter Que esperar Não é? Gestão da equipa Plano do jogo Ora muito bem Onde é? Onde é que está aqui? Bayley Ainda não chegou Só tenho que avançar Um dia Não é? Então o próximo jogo Ainda vai ser Aqui com estes senhores Pronto Vou já colocar aqui Ubisaka Que assim na próxima vez Não me esqueço E Tuanzebe Tuanzebe aqui Pelo Lindelof Ok Fred Mike Tominei Mate que mate É para ir embora Bruno Fernandes Fica na mesma E está tudo bem Não é pessoal? Só que trocar o Rashford Pelo Martel Rashford fica ali em baixo Está feito Pronto pessoal Foi este o primeiro episódio Mas ainda vou gravar outro Ah pois é Vocês não esperavam essa Estádio Vai ser de dia Eu quero de noite Para ser diferente Equipamentos do BFIC Eu acho um horror Este equipamento Vou pôr-los a jogada branca Ok? Vocês comentaram Lembro-me Que este equipamento Era da época passada Mas eu já vi o BFIC Este ano é jogada branca Não sei se era assim Com estas riscas pretas Igual ao ano passado Mas era assim Parecido Não sei se Não sei se era esta Não é? Mas tudo bem Nós já jogamos de preto Agora não foi? Então vamos ter que jogar Aqui de branco De branco De vermelho Desculpa lá o BFIC Mas Fica para a próxima Ok? Vai jogar de branco Tudo bem Já fizemos aqui Ponta pé de saída Então Neste final de episódio Ainda vamos ver aqui O Bailey A negociação dele ali Não é? Com o jogador Vamos ver aqui também Negociação não É chegada Estou-me a atrapalhar Toda agora Que é para tirar Print para também nele Não é? Mas tudo bem Está aqui então Manchester United Bem fica Aqui está a equipa Está a lota Também está com a face É a minha sorte Olha o Sibilar ali na baliza Está igualzinho o Sibilar Não é? Não O Jardel está Mas o resto Weigel De início Estou magoado Estou magoado não é? Estou magoado com o sentimento Com o E-Sports Então estou sempre A reclamar agora Agora não Já há muito tempo Mas pá O FIFA tem coisas muito boas Tipo O FIFA A entrada dos jogadores A animação A atmosfera 10-10 Pessoal é incrível Mas quando a bola Começa a rolar Aí é uma dor de cabeça Pessoal É incrível É muito horrível A jogabilidade Comparado com o PES É horrível Claro A do PES também Não é a melhor do mundo Mas tipo Nada que se compara Uma com a outra Golaço Golaço de Rashford Maninão Eu esqueci de pôr O Superestrela Esqueci de pôr O Superestrela E tal pessoal O próximo episódio Já vai voltar com o Superestrela Logo no final Deste episódio Eu vou Fazer isso Que é para não esquecer Ok Pensava que o Estrela Era difícil Antes era difícil Agora não sei Parece que é um bocado fácil Não sei Já estamos a ver Seu Benfica Com o golo de Rashford Aos 8 minutos Não sei se é do jogo Estar aqui com 10 minutos De tempo Não sei Por já que não ataca Weigl agora com o Pise O Pise Nós fizemos uma carreira Com o Benfica Não é pessoal Vocês sabem disso Aqui com o Benfica No PES Estava super bem Até eu Estava sem espaço No computador Estava sem espaço No PC Tive que Não é Andava a limpar O PC E apaguei Pensava que era Uma pasta repetida Da Konami Apaguei o save Incrível É Incrível Desde então Eu ando sempre Com um HD Atrás de mim Que é para não perder nada Mas agora também Já não tenho problemas De espaço Ok Desinstalei metade Dos jogos Que não jogava Também Mick Tominei aqui Com a bola Bruno Fernandes Já conhece ali O Benfica Muito bem Para Rashford Vai rematar Sevilhar Grande defesa Seferodeus Agora com o Rafa Olha Seferodeus Que eu já tinha Saudades De ver o Seferodeus No PES Serve Melhor jogador Que eu tive No modo carreira Do PES 20 Só fiz com duas equipas Também Mas este serve Pessoal Até foi eleito Melhor jogador Da UEFA Lembram-se Incrível Aquela temporada Que ele fez Eu o puto de laça Não dava certo Real da Tomás Seferodeus Depois o Seferodeus Ainda deu certo Mas o Sérbio Meu amigo A segunda avançada Ali era uma loucura Loucura Bruno Fernandes Agora para ali Para Rashford Vai tentar chegar lá Sevilhar Conseguiu E agora aqui Grimaldo Grimaldo está Em vida real Para ir para a Juventus E para o Tottenham Não se sabe Para qual é que vai Eu acho que a Juventus Não precisa Mas tudo bem E agora aqui Maguire Olha ali Olha ali Ui ui Rafa ali Ih não entendi O que é que se passou ali Foi falta de Rafa Ou Pizzi Que é o 27 Não sei Cartão amarelo Foi falta Sobre Não sei o que é aquele É a Tuanzeba Não é Tuanzeba Acho eu Parecia ao Fred Mas tudo bem Tira a bola Tira a bola Tira a bola Tira a bola E eu a carregar no No B Não é A pensar que estou a jogar FIFA É no A Eu esqueço-me Corta a bola Não é falta Não é falta Tira o Sérbio Boa Maguire Este Maguire também É um É um hobbit do caralho Joga muito Tira a bola Tira a bola Grande corte Grande corte Grande corte Não deu Boa 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 Golou Não Muito próximo Agora Sefero Deus De fuzilar Mas Não conseguiu Pôr tudo no ataque Então Avança a equipa Passar a Brand Ele até é rapidinho Não é Já está lá Abaixo Nem que é mal Pessoal Tem a bola Agora aqui O Bifica Rafa Silva Já está muito cansado Weigel Logo agora Não conseguiu O árbitro Relântou o Bedeirinha Não sei porquê Acho que ia dar falta Até agora aqui Serve Olha o cruzamento Parece a Feira Oh Deus Quase que capseou O tapé de baliza De Daguea Muito bem Agora ali Para James James Já procura ali Bruno Fernandes Duelo com o Rubem Dias Ganhou o Rubem Dias Mas aqui não O Rubem Dias Logo agora aqui Muito mais alto É entregar a bola A James James que vai fazer agora Simulação Tentou ganhar Weigel Mas Weigel é muito experiente Muito experiente Acabem então a primeira parte Estamos a vencer o Bifica 1 a 0 Com um golo ali Surtudo De Rashford André Almeida Tentou recuperar ali Williams Ainda não conseguiu Vai lá agora O Hodor Muito bem Para Williams Não deu Não deu Não deu Lundelof Recuperar aqui Maguire Para Pogba Já faz o pezinho Para a frente Muito bem Atrasa Para o Pogba Está lá Rashford outra vez Vai arrematar Rashford Grande defesa Espetacular De civilar Fazer a alteração Tirar o James Não vou tirar o James Eu vou tirar o Pogba Pelo Matic Que vai ver se chama a atenção De algum clube Ok Agora aqui O Bifica Para Rafa Grande recuperação Do Brandon Williams Pessoal Ele é Um Maquinão Grande passo agora Para Mico Terminar E vai tentar chegar lá Chegou lá a civilar Fez aqui um cruzamento Muito bom Mas não chegou ali Nenhum para o jogador Do United Até vou lá aqui Diego Sousa Procura fazer o jogador Ali com o jogador Conseguiu Eu estou a brincar muito Serve Vai lá agora Holdor Maguire Muito bem Aqui vai atrapalhar Serve Canto para o Efica Então Marcação homem a homem Rashford vai lá Tentar atirar Fez bosta E agora vai ser Golo no poste Golo no poste Pessoal Atenção É Isso é coisa nova Traz a Paradeguia Lá por cima Para Bissaka Traga aí para a frente Muito bem Está tudo no ataque Não deu certo Ruben Diste Tirar a bola Tirar a bola Para marcar ali outro jogo Para ficar 2 a 0 Ninguém quer o 2 a 0 E saca Recuperar a bola Aí não deu Está lá Grimaldo Então acaba aqui o encontro Manchester United Vence O Bayern De Munique Eu estou todo Pessoal Desculpa lá Desculpa lá Manchester United Vence então O Benfica Eu disse o Bayern É muito confuso Pessoal Desculpa lá O primeiro episódio Ok O primeiro episódio Desculpa lá 10 remates É 4 Só fizemos um golo Ok Melhor jogador do encontro Rashford foi o ator do golo Merece sim Venceu a Beto O Benfica Continuamos na primeira posição Se empatarmos Ou vencermos o próximo Encontro Somos os campeões Da International Champions Cup Não é? Então agora aqui Contratação Este é o Neres Não é? Viu do Ajax Avançado direito Aí vai ele Muito bem Pessoal Estou a tirar a print Não é? Aqui a patamba Muito bem aí Neres Vem só para isto Qualidade 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 O Benley O Benley ainda não chegou Queres ver que aconteceu alguma coisa lá com ele? Não sei Não, acho que não Vamos dizer que estou aqui Minha equipa Lingard Onde é que está? Primeiro mandar embora o outro Lingard Recebemos então O Benley E Neres Muito bem Vamos só fazer aqui Plano de jogo E pessoal Nos próximos episódios Talvez eu traga Não sei quantos jogos por episódio Ok? Eu vou ter que ver isso Para já vai ficar dois Dois ou três Não sei Vou ter que ver Este primeiro episódio Pessoal É só para testar Ok? Eu não sei quando é que vou voltar a gravar Mas sim Vai ser série no canal Ok? Vai ser série no canal Muito bem Agora aqui Benley Por Rashford Se eu bem sei Também dá ali Para ali Não é? O Bailey Rashford Ok Rashford fica aqui Vai para o banco E fica o Martial Mata para ali E agora Marta Marta não É Marta Vai ali o Neres E Daniel James Comprar aqui com o Neres O Neres é melhor, não é? É melhor o Neres Muito melhor Pé direito, Neres ao esquerdo Ok? É uma contratação assim que Não era daquelas, não é? Eu até gostei de fazer, não é? Vamos então Vou tirar aqui Mati Que veio o James Tirar o André E o Neres Pereira Pronto, está feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vai ter o Fred Chong Tirar o Chong Pelo Rashford Está feito James Fred Dalot Chong Tio Anzeba Talvez o Tio Chong Ele lança aqui o Chong Está feito E fica aqui então Bailey Neres Bruno E eu já não sei se contrata Para outra de lança Temos o Martial E o Rashford E o James Que também dá para lá Que eu sei Então realmente Não sei se contrata o outro Eu acho que não Ok? Talvez para médio centro Talvez para médio centro Temos o Rashford Temos o Martial Não sei se precisamos De outro Ok? Cancelar então Aqui o Martínez Está feito Pessoal Vamos então ficar por aqui Primeiro episódio Da série Com o Manchester United Eu ainda não sei Como é que vai ser ali O calendário dos episódios Ainda vou ter que ver Mas pá Vai ser interessante Não é? Vai ser interessante Eu já não faço Uma carreira aqui Com o PES Há muito tempo E também já não jogo PES há muito tempo Lembrar aqui agora Vamos aqui Definições Eu estava no Estrela É Então pessoal Eu acho que o profissional É normal Não sei O intermédio é normal Não Normal Difícil Muito difícil Lindário Eu estava no muito difícil Eu acho que é assim que funciona Não é? Não sei Vou pôr no Super Estrela Que é a dificuldade mais alta Que tem Pelo menos aqui para mim Porque ali Estava um bocado fácil Não é? Com o Trova e Fica Com o Trova e Fica não estava tanto Mas com o Trova e Erna Estava muito fácil Mas pronto Pessoal Vamos ficar por aqui Primeiro episódio para vocês Espero que tenham gostado E vamos ficar por aqui Não sei agora Eu vou ficar um tempo Sem gravar agora PES Vou voltar a gravar A do Sporting Com o FM Não é? Mas se quiserem Podem deixar aí Meio campo Ou ponta de lança Eu acho que ponta de lança Já está bom Então se quiserem Mandei um jogador ali Para o meio campo Ok? Vai ficar a pouco Vá Fred e Mikhtominay Podemos chamar aí Uma vedeta Não é? Uma vedeta é tipo Uma vedeta não Mas O Ronaldo Se calhar Vamos ver o Ronaldo Por acaso Antes de acabar aqui o episódio Quanto é que fica O paisão Vamos ver aqui Estamos aqui Série A Juventus Papai Cris Onde é que está? CR7 34 anos Este tem que vir também Negociações 90 Eles querem 216 Para mandar vir Não é? Ele não está impressionado Ele não me admira Está bem Está bem Está bem Talvez na próxima temporada Eu chame aqui O Ronaldo Ok? Eu ainda não sei Se vou fazer duas temporadas Ou três Não sei Para já há duas no máximo Ok? Mais do que isso não Ou uma talvez Depende de como acabar aqui Esta Esta primeira temporada Ok? Aqui o arçamento Dá para mexer no arçamento Eu não sei muito bem Mexer aqui nas coisas Algumas coisas Eu não me lembro Mas tudo bem Vamos então saltar aqui Este jogo Ok? Contra o Inter Vencemos o Inter Pronto Somos campeões Da ICC Ficamos na parte da Ásia Para acabar com os jogos De pré-temporada Vocês sabem que eu não gosto De trazer jogos De pré-temporada Mas como é o PES Que é um jogo Que já não traga há muito tempo Então eu fiz Não é? Sem problema Os adeptos em imprensa Adoram ver a Dalot Na International Champions Cup Tenho certeza E tal O desempenho dele Supremendeu-me Tanto a mim Como a si Acho que foi isso que ele disse Não é? Principal transferência Está aqui então Bayley Dalot continua grande Primeira Liga A principal competição da época E grande estreia Neres Contratar recentemente Fez a sua estreia Ok? Próximo episódio Já vai começar com jogos Para a Primeira Liga Por isso é que eu simulei Aqui este jogo da ICC Ok? Ok, Mengi Vamos então vender aqui Os jogadores Que é uma coisa Que nós precisamos de vender E acabamos o episódio Ok? Ok, aqui este Aceitado termos Vai embora E agora o Lingard Aceitou, não é? Pronto, está feito Ainda mais Temos mais dinheiro agora E certamente Vamos vender mais jogadores Então Sem problema Então pessoal Próximo episódio Já vai começar aqui Com Premier Liga Início do campeonato Vamos ver se eu estou aqui A nível de super estrela Não sei Mas pronto Pessoal Vamos ficar por aqui E no dia que eu estou A gravar este episódio Pessoal 800 inscritos Pessoal Vocês são malucos Pá 800 inscritos Vocês são demais Até troquei o logotipo Do canal Eu acho que Não sei Vou precisar da vossa opinião Se gostam mais deste logotipo Ou do anterior O banner do canal É que ainda não está muito bem Ok? Eu não sou muito bom A photoshop E tal, não é? Eu não uso photoshop É o Gimp Mas eu chamo photoshop É a mesma coisa Mas até que está mais ou menos Não é? O logotipo Acho que está melhor Não sei Eu gosto mais de preto e vermelho Do que lá Houve o estrelado Mas tudo bem Pessoal Não interessa Vou ficar por aqui Pessoal Outra vez Muito obrigado Pelos 800 inscritos Muito obrigado A todo o pessoal Que se inscreveu Tem aqui o pessoal Que vê os meus vídeos Do início Pessoal Não dos 15 inscritos Que eu sei que dos 15 inscritos Não estava cá ninguém Ok? Por isso é que eu parei Fazer vídeos De Gear 5 E de Alan Wake Fazer jogos de modo história E mandar para o futebol Mas depois dos 15 inscritos Até os 85 Estão aqui pessoas Que ainda vê os vídeos Então Muito obrigado A todas as pessoas Que continuarem aqui no canal A quem se inscreveu A quem fez este Este momento agora aqui De chegar aos 800 inscritos Pessoal Ok? Muito obrigado E vamos então ficar por aqui Ok? O primeiro episódio Desta série Com o Manchester United Espero que gostem Desta série que vai vir aqui Vamos fazer por enquanto Em conjunto com o Sporting Ok? Depois até posso vir A fazer com o Porto Uma carreira aqui Depois do United Fazer com o Porto Em vez de no FM Hoje ando a ficar um bocado Enjoado da Liga em nós O save do Sporting Inclusive Quando ganhar a Liga dos Campeões Com o Sporting O save vai continuar Talvez não no Sporting Mas esse save Eu não vou começar de novo Ok? Começar de novo Só lá com a equipa Das Tritais Mas com o Sporting Eu depois vou Avançar Ok? Mas tudo bem Pessoal Vou assim então ficar por aqui Não me deixo de ter mais a cabeça Mais uma vez Muito obrigado Por ajudarem o canal aqui A alcançar 800 inscritos Muito obrigado Ok? Eu falo muito Eu sei Mas desculpa lá Pessoal Tem que ser Pronto Não me deixo de ter mais a cabeça Espero que fique tudo bem com vocês Vemo-nos No próximo episódio Tchau